Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aparentemente parece que vamos ter que Evitar que eles larguem provisões Para as tropas profias Neste caso talvez o Talbot E a Marlow e seus homens No meio do deserto Aí pronto já estamos Já está Já está Essa doeu Sério Um fresquinho realmente na goela Não fazia mal Mas veja o que aconteceu E aí é seu filho da mãe Vais ver Vamos dar uma dentada na orelha Quando pudermos Meu Deus Dá-lhe neite Dá-lhe neite Dá-lhe neite O homem não se mexe O homem parece uma ponte Parece um pilar da ponte O homem não se mexe O que é que queres fazer? Fugir é isso? Você é fugir? Fala 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 Obrigado por voar conosco Obrigado por voar conosco Mas agora Agora somos que São os opciais Borga É isso? Caralho As quebrancas Vão com a caixa na cabeça Meu Ai é que espetáculo Oi 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 Espera aí Espera aí Isso Dá-lhe Dá-lhe Ai é meu Deus Que adrenalina Estamos em pleno Deserto Ou por cima do deserto A sobrevoar o deserto Possivelmente o deserto O sara Será? Não Não sabemos Interessa É que estamos aqui Pessoal Que matizinha Será que não dá para disparar? Será que não dá para disparar? Ah já estava senti falta a dar uns tirinhos não? Sim sim exatamente Caralho 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 Não posso respirar Não posso respirar? Agora ainda menos Não temos granada Não temos nada Bom Que loucura Nunca imaginei realmente Que quando Dissemos Que teríamos que Impedir o O vencimento Das Inimigas No deserto Que Teríamos Esta adrenalina toda Amigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Macar Malucos Existe o satanás Aí é caralho Vocês lamentaram-se a desfazer Não? Pessoal Eu não sei Em relação a vocês O que é que vocês pensam Mas eu acho que É melhor nós Não Vamos Então Sem paraquedas Sem nada É assim? Espera aí Espera aí Tem que haver aqui qualquer coisa Tem que haver qualquer coisa aqui Tem que haver aqui qualquer coisa Amigos Tem que haver aqui qualquer coisa Vamos abrir-os Puxa 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 Será paraquedas? Grande Grande Neite Grande Neite Por amor deus Que emoção Graças a Deus Não morremos Não morremos da queda Morremos da emoção Que lindo Meu Que lindo Meu Que lindo Que lindo Que lindo Meus amigos Mais uma vez Sejam muito 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 bem-vindos Muito Muito bem-vindos Aqui ao canal E sejam bem-vindos A mais um grande episódio Do nosso Uncharted 3 Que loucura Meu Que loucura Vou-vos confessar Eu já tinha jogado Este jogo Há muitos Muitos Anos Na Playstation 3 Amigos Mas graças a Deus E apesar de ter Grande memória Ou eu achar que sim Tenho memória Assim parecida A qualquer coisa Como um elefante Elefantinho Pronto Há muitas coisas Que realmente Eu já não me lembro E isso é muito 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 bom É praticamente Como se estivéssemos A jogar A primeira Primeira E isso é muito 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 bom Espetáculo Passaram muitos Muitos anos Amigos Muitos jogos Depois Bom Mas agora O que é que estamos Aqui a fazer O deserto Tardeira Isso Eu acho Que estamos A ficar Deshidratados Há um Um leve Percentimento Que estamos A ficar Deshidratados Amigos Ai é Coitado Este ficou Suterrado Completamente Que espetáculo Que espetáculo Muito 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 bom Ótimo Devem estar para aí Uns 45 graus À sombra O problema É que as sombras Quase não existem São completamente Inexistentes Ai Caraca Amigos Vejam bem Os destroços Bora Somos nós Acho que as palavras Não conseguem Expressar Amigos O que eu estou A sentir Neste momento Aqui Com a nossa aventura Isto merecia Sabe-se lá Quantos prémios Por amor de Deus A nossa aventura Mercia Sabe-se lá Quantos prémios E é verdade Que eu recordo Ganham muitos 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 prémios Amigos E bem Mocidos Vais fazer um slide Não Não Será melhor Fazermos um slide Pela duna abaixo Nate Não Parece que seja Para aqui É Não Se calhar Não Se calhar Até ali Para aquele lado Se calhar É Bom Para ali Para aquele lado Está ali Bora Nate Só mais um bocadinho Só mais um bocadinho A verdade é que Se não Bebermos qualquer coisinha O mais rápido possível Amigos É bem possível Que não consigamos Chegar ao lado nenhum Já vamos a cambalear Completamente E ainda bem que a noite Está a chegar Quer dizer Entre aspas Porque a noite Fica extremamente frio Temperaturas negativas mesmo Uma sombrita Bom É isto que nós estávamos A precisar Não Vamos sentar aqui Um bocadinho Nate ou não Claro Recuperar um bocadinho Aqui é isso Já Já Recura O ato Ok Ok Será que estamos A ver já Ok Sim Quando ela se começa A meter dentro Da roupa interior E sabe-se lá mais onde Dentro das meias Os sapatos Amigos Eu acho que nós já estamos A alucinar Já estamos a ter visões Será que aquilo é Um pequeno oásis Que temos ali à frente O que é que vocês acham Um poço Um poço Será um poço Será que é um poço Estás maluco Já bateste com a cabeça De certeza Quando caíste Não Vamos lá a isso Não quero saber Se está frio ou não Se estiver frio ainda melhor Areia? Não Ramentas? Era lógico Era lógico Ah merda Talvez sejam Nossas minhas últimas horas Amigos Talvez nem duremos Uma hora mais E agora E agora Neite? Lá para dentro E agora? Basta chegar Que alguém sei isso Não Oh meu Deus E agora para onde? E agora? E agora? Realmente é uma boa pergunta E agora? Hã? Olha está bonito agora Deshidratados Completamente quase a morrer Agora temos que perceber Onde é que o sol está Pelas estrelas Querem ver isto? Oh então deve vir o sol E a forma de estrela E salvar-nos? Olá Neite Ok ali Está a Orion Ali está a ursa maior A ursa maior E a ursa mais pequena Não? Merda Devia ter ido para a marinha Não sei porquê Com todo respeito Não sei porquê Que só os da marinha É que percebem Das estrelas Mas pronto Eu acho que qualquer pessoa Com interesse Ou até muitas outras profissões Também deverão perceber Digo eu Calhar estou enganado amigos Peço desculpa Olha Olha É o Sully? Já estamos completamente A alucinar Completamente malucos Sully? Sully? Será o Sully? Não está lá ninguém amigos Nós estamos completamente A alucinar não? Levanta-te amigo Pois isso já a gente percebeu Estou exausto Mas isso já nós percebemos amigos Não fazemos a mínima ideia Ai o Palmeira ali Ai está Graças a Deus Graças a Deus Será que é o Sully? Ou será um Camilo? Duas bossas Bom amigos De qualquer forma Digo já Que não vai ser coisa boa Já estamos a ver Palmeiras e tudo Um abo Mas creio é aquilo Não acredito Sully Sully Onde é que o Sully se meteu? E as pegadas do Sully Bom O Sully não está cair De certeza absoluta Tens de continuar Mas ao menos E caso Isto seja mesmo água Rios Que raízes se prendem Quato? O quê? Que ramos crescem Neste entulho pedregoso Espera lá Filho do homem Não consegues dizer Nem adivinhar Está-se tudo a desvanecer Amigo É o Poço Onde bate o Sol E a Árvore Morta Não dá qualquer abrigo É o outro Poço Nem o Grilo Alivio Nem a Pedra Seca Qualquer ruído de água Ok Será o mesmo Poço? Amigos Esparta Não tenha nada em Círculos Mas isto só pode Merda Em Círculos é a favor Estúpido 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 Meu Deus Viemos dar ao mesmo sítio Meus amigos Não estamos a ir a lado Algum E Não sei se vamos sobreviver Muito sinceramente Alguém vai ter que nos ajudar Alguma coisa vai ter que acontecer Nós já não estamos em nós Será que vai vir algum anjo? É isso? Será que vai vir algum anjo? Da guarda E Apenas há sombra debaixo desta rocha vermelha Ok Para lá que nós vamos então Anda Vem para a sombra desta rocha vermelha Nós estamos a ir Vamos a tentar Agora De satílico não há escorpiões Nem nada disso Meu Deus Nós estamos já a cambalear por completo Pessoal Eu vou mostrar-te uma coisa ao mesmo tempo diferente Da tua sombra Quando ao amanhecer te segue E da tua sombra Quando ao entardecer te enfrenta Vou mostrar-te medo Num punhado de poema Cheio de medo Já nós estamos Para que é que nos vais mostrar mais medo Se nós cheios de medo Já nós estamos Não é verdade pessoal? Coitado do homem Coitado do homem Mas Por amor de Deus Como diz o ditado Está a passar as passinhas do Algarve Ao menos está um bocadinho mais fresco Já não perdemos tanta água Isso se ainda tivermos alguma água no corpo Amigos Depois daqueles 45 graus À sombra Acredito que nós já não temos qualquer pinho de água Dentro do nosso corpo Oh meu Deus Bom, estão para aí uns 10 negativos Amigos Poder podes, Neite Não convém Pronto, já fomos, amigos Adeuzinho Adeuzinho, fiquem bem Já fomos Será que alguma alma caridosa vai nos vir a encontrar Sully, és tu? Conseguiste Nos encontrar, amigo Será que já estamos nos anos Acorda, ajuda-me Anda lá Dá-me a tua mão Dá a primeira a tua, não? Sully, és mesmo tu? Amigo Ou nós já fomos para os Anjinhos e estamos a sonhar contigo Eu Anda a tua procura Não te encontrei Não sei há quanto tempo ando por aqui Meu Deus Será que é mesmo o Sully? Sully? Não Não, não Sully? É só o nosso desejo de realmente encontrar o nosso grande amigo E sobreviver Acima de tudo Meu Deus Será para aqui? Eu consigo Eu consigo Vamos ver se consegues Cambalear dessa maneira Neite Não sei se vamos conseguir Sully Sully outra vez? O que é isto? Estou a ir, Sully Sully Quase lá Estás a ir? Graças a Deus É uma aldeia É uma aldeia? Ah, quer dizer Do nada ganhamos Uma força extra, foi isso? Bom, mas é o último Último recurso no Mix A única coisa que conseguimos fazer É tentar Fazer este sprint até ali E ver se conseguimos sobreviver Pode ser que alguém tenha ajuda Alguém nos consiga ajudar Com alguma coisa Que nós estamos completamente desesperados A não ser que seja outra visão Terá? Ah, por favor Não seja uma miragem Não seja uma miragem É verdade Não é? Ai, a que cidade será? Meu Deus Uma vila fantasma? É uma vila fantasma Bom, mas pode ser uma vila fantasma Com água, não? Bom, amigos Ficamos por aqui Graças a Deus Espero que não seja realmente Uma vila fantasma E espero acima de tudo Que vocês desse lado Tenham gostado Com o episódiozinho Mais curto Realmente de todo Do que todos os anteriores Mas justifica-se, meus amigos Daqui para a frente Vamos tentar encontrar A água Creio eu Prioritariamente E espero que vocês Também possam estar desse lado Amigos Porque não vai ser fácil Ok? Meus amigos Não percam o próximo episódio Partilhem o canal Deixem o vosso like, meus amigos Que eu agradeço de coração Muito obrigado Caso tenham gostado E até à próxima Fiquem bem Até à próxima Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Isto é alucinar, amigos Estamos a alucinar completamente Fui Adeus, amigos Fiquem bem